Música Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Música Vem aí, língua portuguesa. Música Oi, crianças, tudo bem com vocês? Que saudades! Desde a nossa última aula. E hoje, a prof. Ana Cláudia está aqui para relembrar um pouquinho mais sobre a fábula que trabalhamos lá na última aula. Quem aí lembra o nome? Vamos ver aqui na tela? Isso mesmo, é a fábula O Rato da Cidade e o Rato do Campo. O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Vamos lá na mesa, então, acompanhar com a prof. um pouquinho mais sobre essa história para vocês relembrarem? Então, me acompanhem. Então, vejam só. Este é o Rato do Campo e este é o Rato da Cidade. Estão vendo, crianças? Que coisa mais linda é a casa dele, que coisa mais linda é a casa dele, do Rato da Cidade. Lembram que o Rato da Cidade morava nessa casa linda, cheia de farturas, comidas muito gostosas, variedades de queijo? Então, um dia, o Rato da Cidade resolveu ir lá para o campo, viajar para o campo e convidar o amigo lá, o Rato do Campo, para vir visitá-lo. E lá foi ele, seguiu a viagem, saiu da cidade e foi até o campo. Chegou lá e disse, Oi, ratinho, meu amigo, tudo bem com você? Quanto tempo! E o Ratinho do Campo falou, Oi, amigo, que saudades! O que traz você aqui? Disse o Ratinho do Campo. E o Ratinho da Cidade falou, Ah, eu quero convidar você para ir lá para a minha casa, na cidade. Hum, eu percebi que você está vivendo aqui nesse lugarzinho tão simples. Nem tem variedades e guloseimas e muitas comidas gostosas. Então, ah, eu quero convidar você para ir lá para a minha casa. Vamos passar uns dias lá na cidade? O Ratinho do Campo falou, Ah, amigo, eu vivo mesmo em uma vida bem simples, mas eu sou feliz aqui. Mas, claro, eu vou aceitar sim o seu convite e vou lá para a cidade com você. Então, vamos embora. E lá foi, crianças, os ratinhos para a cidade. Chegaram lá, abriram a porta daquela casa mais linda e foram entrando. O Ratinho do Campo, o Ratinho do Campo entrou também e ficou, nossa, maravilhado com tudo aquilo ali, ó. E era pizza, e era, nossa, era muita guloseima, muitas coisas gostosas que os dois tinham ali para comer. E os dois conversando, comendo, distraído, mas nem viram que, olha só, em cima da casa, quem que estava ali? Um gato que espionava tudo o que acontecia lá. E é claro que o gato percebeu que tinha visitante na casa e que alguém estava lá na cozinha comendo tudo o que via pela frente. Então, o gato resolveu, bem de quietinho, descer do telhado e foi lá para trás, sondar os dois lá na janela. Estão vendo ali o gatinho na janela da casa? E os ratinhos tranquilos e faceiros, comendo e conversando. De repente, eles ouviram, miau, miau, e já se despertaram. O Ratinho da Cidade falou, meu amigo do campo, vamos correr, é o gato que está se aproximando, ele nos viu aqui. E lá foi o Ratinho do Campo correndo. O Ratinho da Cidade correndo, os dois esbaforidos, de medo do gato. E o gato, claro, entrou lá na cozinha e ficou o dono do pedaço. Então, enquanto isso, quando os dois, quando os ratinhos, né, conseguiram se livrar do gato, eles pensaram assim. Ah, eu não quero mais ficar aqui passando perigos, disse o Ratinho do Campo. Não, lá no meu campo, eu vivo mesmo numa vida simples, mas com muito sossego. Acho que prefiro ficar lá com as minhas raízes, as minhas ervas, minhas plantas, meus queijos. Tudo na simplicidade, mas bem tranquilo. Você aí, Rato da Cidade, como que você aguenta viver nessa casa? Tudo bem, é linda, luxuosa, mas você não tem sossego. Você vive se escondendo, vive em perigo por causa desse gato. E aí, o Ratinho da Cidade, então, né, deu tchau para o amigo que, decidido, queria voltar para o campo. E lá foi, né, correu lá se esconder na sua toca, de medo do gato. Olha lá, ó. Ficou lá escondidinho. E o rato do campo foi novamente para o seu lugarzinho e ficou muito feliz lá no seu lugarzinho. Então, crianças, lembraram dessa história? Gostaram? É muito legal, não é mesmo? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a mensagem, qual é a moral que tem essa fábula? Quem aí conseguiu trazer para a sua vida o que aprendeu aí no finalzinho com essa história? Essa história nos diz assim, nos ensina o seguinte, que devemos viver com tranquilidade, com honestidade, numa vida simples. Mas temos que dar valor para a nossa vida, né, para o que temos. E não adianta viver lá no meio do luxo, com tudo, né, o que se pode sonhar e ter, mas passar perigos. Então, o ratinho nos ensina que nós devemos dar valor às coisas simples da vida, não é mesmo? E eu quero agora fazer mais algumas perguntinhas para vocês. Vamos lá? Quem prestou bem atenção na nossa fábula vai conseguir responder aí de casa. Eu quero saber de vocês qual é o gênero textual que a profe usou aqui nessa história. Quem aí em casa sabe me dizer? Será que nós estamos falando sobre uma receita? O gênero textual receita? Não, né? Os ratinhos não trouxeram nenhuma receita para nós durante a história. Ou trouxeram? Não. Será então que estamos falando de um outro gênero textual que se chama, por exemplo, a bula de remédio? Não, né? Nem falamos em remédio aqui. Será então que é o gênero textual fábula? O que vocês acham? Pensa e me responde aí. Isso, crianças. Nós estamos falando sobre o gênero textual fábula. Muito bem. E qual é o nome desta fábula? Quem aí lembra o título dessa história? Vou dar uma dica para vocês. É só lembrar lá dos personagens, de onde eles moram, o lugar que cada um vive. Que aí já fica fácil de lembrar o nome da nossa história, o título. Isso é o rato do campo e o rato da cidade. O rato da cidade vivia nessa casa super linda. E o rato do campo aqui no campo, com toda a sua simplicidade. Não é mesmo? E agora eu quero saber de vocês quais são, quais foram os animais que apareceram nesta fábula, nessa história. Quem lembra? Isso, os dois ratinhos, o do campo e o da cidade. E mais o gato, que queria pegar os dois lá, né? Muito bem, esses três animais. E mais uma coisa eu quero saber de vocês agora. Quem lembra a moral da história? O que a prof contou lá no finalzinho que nós conversamos, que a prof contou que a gente leva para a vida? É um aprendizado para a vida, a moral da história. Quem aí lembra qual foi? Isso, crianças. A moral da história foi, mais vale uma vida simples, mas com sossego, do que ter uma vida de luxo, mas no meio do perigo. Não adianta nada, não é mesmo? Isso mesmo. E mais uma perguntinha para vocês. Vocês sabem qual é a característica da fábula? O que difere a fábula dos outros gêneros textuais, que a prof até deu exemplo aqui, né? Brincando. Quando eu falei de bula de remédio, quando eu falei de receita, ou de repente o gênero textual, propaganda. O que será que difere a fábula desses gêneros que a prof citou agora? Quem aí em casa sabe me dizer? Qual é a diferença? Vou contar para vocês. A fábula é uma narrativa, é uma história contada. Alguém está contando. Nesse caso, quem estava narrando a história do ratinho lá do campo e da cidade? Isso, a prof é a Ana Cláudia. Eu estava contando para vocês a história. Eu estava narrando para vocês a história. E nesta narrativa, os personagens falam e eles são animais. Ou seja, sempre que vocês ouvirem uma fábula, vocês vão ver que os animais estão falando. Então, fábula já lembra animais e que eles falam durante a história. Lembram lá que os ratinhos estavam conversando entre eles, né? Um convidando para ele ir para a cidade, o outro estava aceitando. Chegaram lá, deu toda aquela confusão lá com o gato. Fez até o ratinho do campo se arrepender e voltar a viver no cantinho dele lá no campo. Então, era essa conversa que teve entre os ratinhos lá na história. Certo? Então, agora já sabem qual é a diferença do gênero textual? Fábula. Os animais falam. E também uma característica importante, além das que a prof já contou para vocês, é que lá na fábula, sempre no finalzinho, tem uma moral da história. Que é a que vocês viram nesse caso, né? Mais vale uma vida simples com sossego do que uma vida de risco, uma vida com muito luxo, mas passando risco, passando perigo. Então, isso é o que ficou para nós como algo para a nossa vida, para que a gente aprenda, para que a gente dê valor para a nossa vida, mesmo que ela seja simples, né? Isso é o mais importante. Então, sempre na fábula vai ter esta moral da história, em todas elas. Ok? E agora, eu quero mostrar para vocês. Vou colocar o ratinho do campo aqui, para dar espaço para a nossa mesa. E olha o que a prof trouxe aqui para vocês. O nome de alguns personagens lá da nossa história, da nossa fábula. Eu trouxe aqui o gato. Estão conseguindo ver lá? E eu trouxe aqui o rato. E eu quero saber de vocês, crianças, quantas sílabas tem a palavrinha rato e a palavrinha gato? Quem aí sabe me dizer? Vamos contar batendo palmas? Vamos falar a palavra e bater palmas? Quantas palmas sair? É o número de sílabas que cada palavrinha tem. Vamos lá primeiro? Então, com a palavrinha gato. Vamos lá? Gato. Duas sílabas, porque nós batemos palmas duas vezes. E lá na palavrinha rato, quantas tem? Vamos ver? Rato. Duas também, porque batemos palmas duas vezes. Agora, vamos analisar lá na mesa com a prof as palavrinhas novamente. E olha só. Gato começa com G, depois vem o A. As duas formam Gá. O T e o O, Tô. Então, a primeira sílaba é Gá e a segunda é Tô. Muito bem. E agora, vamos analisar a palavrinha rato. R-A. Rá. T com o. Tô. Muito bem. A primeira sílaba é Rá e a segunda é Tô. E aqui estão as duas. Vocês perceberam, crianças, que a única diferença entre a palavrinha gato e rato é a primeira letrinha? Olha, o G, a prof colocou aqui de rosa e o R também, com uma cor diferente das outras. Mas, olha só. A e A, T e T, e o e o. A única diferença é a primeira letrinha. Que legal, não é mesmo? Que coincidência. E a prof também quer contar para vocês agora que, para formar uma palavrinha, as letrinhas devem ficar juntinhas. Umas do ladinho das outras. Mas, e para formar uma frase ou um texto, crianças, devem as letrinhas ficar todas juntinhas, uma do ladinho da outra, tudo grudadinhas? Mas, será? A prof retirou lá da nossa fábula uma frase para mostrar para vocês e vocês analisarem essa frase junto comigo. Vamos lá? Olha só. Me ajudem a ler lá. Os, Rá, mas espera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa diferente. Gente, vejam lá. Não é os ratinhos que a prof trouxe aqui que a gente fez na última aula, lembram? Para marcar as páginas. Eu aproveitei e continuei usando eles. Ficou muito bonitinho, né? Mas, o que a prof quer mostrar aqui para vocês é que tudo junto não pode estar escrito, né? As palavrinhas têm que estar escritas todas juntinhas. Mas, dentro de um texto, elas devem ter espaços entre elas. Então, vamos com a prof agora organizar, dando espaço nessa frase? Então, pegue uma caneta, um giz de ser, um lápis de cor, um lápis de escrever mesmo, que estiver mais fácil aí em casa. E vamos lá com a prof organizar e dar os espaços necessários. Então, vejam só. Os, espaço. Ratos, espaço. Vai dando um risquinho para saber que ali tem que dar um espaço. Correram, espaço. Se, espaço. Esconder, espaço. Do, espaço. Gato. E ponto final. Então, vamos com a prof lá na tela acompanhar essa frase mais de pertinho? O que a prof quer que vocês façam agora? Agora, peguem o caderninho de vocês e coloquem lá a data da aula de hoje, o nome de vocês, ou pladulinhas para ficar bem organizado. Coloquem lá, número 1 e reescrevam a frase dando os espaços necessários. A prof já riscou com vocês lá, né? Para vocês saberem quais os espaços têm que dar. Agora, o que a prof quer que vocês façam? Reescrevam a frase aí em casa, dando os espaços necessários. Caprichem na letra, crianças. E a prof vai dar para vocês 3 minutinhos para que vocês observem a frase aqui, ó. Estão vendo que a prof deixou aqui para vocês observarem? E ir reescrevendo ela nas linhas de baixo, dando os espaços necessários já. Ok? Então, boa atividade aí, e eu estou aguardando aqui. Música 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 Se inscreva no canal 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 E esta? Se inscreva no canal Foi uma mágica mesmo, não é? Porque não estávamos vendo nada E ao passar o copo, elas foram aparecendo Agora eu quero no canal Se inscreva no canal E formem, se inscreva no canal Se inscreva no canal Ok? Então depende da palavra, ok? A próxima símbolo E a última foi? Go? aqui. Eu já volto pra gente fazer a correção. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, crianças. Olá, crianças. Como estão hoje? Tudo bem? Animados para a nossa aula de Geografia? Sou a professora Cristina. Vocês lembram o que nós trabalhamos na aula passada? Isso mesmo. Nós trabalhamos a escola como espaço de aprendizagem e também de convivência e interação entre as pessoas, não é mesmo? É lá que vocês conversam, fazem amigos, trocam ideias e aprendem bastante. Então, hoje a professora vai rever com vocês e aprofundar um pouquinho deste assunto. Olha comigo aqui as imagens que a professora trouxe aqui para vocês, que você já viu na aula anterior e nós vamos rever hoje. Então, primeiro espaço aqui, olha. Que espaço é esse? O refeitório, né? Para que serve o refeitório? Para vocês fazerem as refeições, né? Fazer o café da manhã, o lanche, o almoço, não é mesmo? Então, o refeitório é esse espaço para alimentação. Olhem a outra imagem. A quadra onde você pratica esportes, não é mesmo? Brinca e pratica esportes com a professora de Educação Física. Outro espaço aqui. A sala de aula. Um lugar de aprendizagem, mas também de interação, né? De convivência. Aprende a ler, a escrever, a calcular, não é mesmo? Olha o outro espaço aqui. A biblioteca. Muitas escolas têm biblioteca. E lá você viaja pelo mundo da imaginação, né? Você vê livros, você escuta histórias, você conversa com seus amigos, troca ideias, não é mesmo? Olha aqui o outro espaço. O parque de diversão lá na escola. Um lugar de lazer, onde você e seus colegas brincam e se divertem. E o nosso último espaço aqui é o pátio da escola, onde acontecem muitas atividades, né? A recriação, o recreio e outras atividades feitas pelas equipes da escola. A gente também viu o jogo da coordenadas. Lembra que o Pedro e a Laura participaram com a gente do jogo de coordenadas? E nos mostraram diferentes espaços da escola? Mas o que é esse jogo da coordenada? Vamos ver comigo aqui. Olha, esta é a tabela do nosso jogo de coordenadas, que nós trabalhamos na aula anterior. E aqui a professora colocou algumas frases referentes aos espaços da escola. O que é esse jogo da coordenada então? Então, ele tem colunas e linhas. As colunas são marcadas aqui no nosso jogo por números. E as linhas são marcadas por letras. O que é então a coordenada? Para encontrar a coordenada no jogo, como nós fazemos? Nós sorteamos uma letra e um número. E assim encontramos a coordenada correta. A professora vai dar um exemplo aqui para vocês. O Pedro e a Laura fizeram o sorteio de várias coordenadas na aula passada. Então, olha uma coordenada aqui. A coordenada B e a coordenada 2. Então, olha o encontro delas. A linha B e a coluna número 2. B e a coluna número 2. Então, o que está escrito aqui? Vamos ver. A balança e o carrossel são meus brinquedos preferidos nesse lugar. Toda tarde nos divertimos muito juntos. Então, que espaço da escola será esse? Onde tem balança, carrossel. Vamos ver aqui nas figuras? Vamos ver lá então. A coordenada B2. Olha o espaço que a professora está comentando. O espaço do parque, né? Então, a coordenada B2 aqui está mostrando para a gente que o espaço do parque é o qual a gente está falando. Então, neste jogo das coordenadas, a professora mostrou, junto com o Pedro e a Laura na aula passada, vários espaços da escola. Ok? Agora, nós vamos começar a nossa aula. Vamos comigo? Vem aqui para a telinha. Vamos então para os nossos objetivos dessa aula. Reconhecer a função social da escola e alguns de seus espaços físicos. Então, nós vamos ver. Vamos reforçar essa nossa ideia de função social da escola. Para que serve a escola como espaço de aprendizagem e convivência? Comparar escolas existentes em diferentes espaços, seja na zona urbana ou na zona rural. Então, nós vamos ver que tem escolas que ficam na zona urbana e tem escolas que ficam na zona rural. Ok? Vamos lá então. Olha, na aula passada, então, e nesta, nós também vamos aprofundar a ideia de que a escola é um espaço de aprendizagem, de convivência e de interação. Quer dizer, onde você interage, interage, convive com outras pessoas. O tempo passa. Lembra que nós comentamos já que o tempo passa e as coisas mudam e se modernizam? Olha aqui esta sala de aula antiga. Primeiro, vamos analisar bem esta imagem. A sala de aula é de madeira. Estão vendo que aqui as paredes são em madeira? Olha um quadro bem pequeno. As carteiras, muitas carteiras antigamente eram duplas, né? Então, olha as carteiras duplas em madeira. Lá no canto da sala tem um órgão, né? Um aparelho de tocar músicas. Então, esta sala lembra os tempos passados, não é mesmo? Agora vamos ver uma sala do tempo atual. Olha, esta sala já está mostrando como são as nossas escolas hoje, nos tempos de hoje, né? Nos dias de hoje. Olhem lá. As carteiras passaram por muita mudança. Olha as carteiras mais modernas. Com outro material lá. Era em madeira. Aqui, olha as cadeiras, né? Em ferro, plástico. Aqui, o quadro. Olha o tamanho do quadro antigo. Olha como é agora. Nesta sala aqui, tem TV. Olha o armário. Aqui, esta sala é feita em alvenaria, né? Aquela era em madeira. Então, o tempo passou e tudo se modernizou. Vamos ver lá. Olhem esta sala de aula. Se vocês estiverem reparando com bastante atenção, vocês vão ver que aqui só tem meninos estudando. É uma sala só de meninos, porque antigamente era assim. Os meninos eram numa turma e as meninas eram em outra. Muitas vezes, uma escola era só de meninos e outra escola era só de meninas. Olha lá também. O quadro bem pequeno, né? Armário em madeira. Então, uma sala do tempo passado. Agora, olha uma sala aqui da professora Cristina. As salas de hoje, elas são em alvenaria, né? Olha lá como que as crianças estão. Naquela foto do passado, as crianças estão uma atrás da outra, né? Aqui elas estão trabalhando em grupo. Observem as paredes da sala do passado. Estão vendo que não tem material, não tem o trabalho que vocês fizeram nesta sala. Mas aqui a professora colocou em exposição o trabalho que vocês fazem na sala. Então, assim é na sua escola também, né? Nas paredes é exposto o material de vocês, aquilo que vocês produzem, né? Então, dá para ver bem a diferença das duas imagens. Agora, olha aqui. Aqui nós temos também uma turma do tempo passado só de meninos. Olhem lá, só tem meninos. Olhem as paredes da sala. Tem o quadro, mas não tem material exposto que vocês produziram, né? Que aquelas crianças produziram. Agora, olha esta sala. Nesta turma, também é do passado, mas aqui já é um tempo um pouco mais para frente deste. Por quê? Lá só tem meninos. Aqui não. Se você observar, tem meninos e meninas já. Mas continua o mesmo sistema formal, né? E sem a exposição do trabalho dos alunos, como a gente faz hoje nas escolas. Agora, olha aqui. A gente já viu essa escola, né? A Escola Municipal Prefeito Doutor Fulton de Macedo. Observe bem os detalhes desta escola que nós já vimos. Que é lá no bairro de Varanas. Ó, vamos analisar lá. A escola em alvenaria, né? Tem árvores, tem um lindo jardim, né? Muito caprichado. Olha, calçadas, as salas de aula atrás. Agora, vamos ver essa outra escola. A Escola Eloia Vrechaque, que fica no Distrito de Itaiacoca. Então, essa escola anterior aqui, a Escola Fulton, fica num bairro. Fica na parte urbana do nosso município, no bairro de Varanas. E essa outra escola, ela já está no Distrito de Itaiacoca. Então, na região, lá na localidade de Cerrado Grande. É a Escola Municipal Professor Eloia Vrechaque. Olha também que escola bem cuidada, né? Que escola bonita. Observe bem aqui. Aqui, a gente já vê uma grade aqui, né? O corrimão, que é da rampa, né? A rampa de acesso. Lá, nós vemos um jardim florido. Olha que jardim bem cuidado, assim como na outra escola também. E a sala de aula atrás. Aqui, nós vemos os coletores de lixo. Vamos ver lá, então. Então, essa é a Escola Eloia Vrechaque, que fica no Distrito de Itaiacoca. Agora, nós vamos comparar essas duas escolas. Olha, a primeira escola que nós vimos é a Escola Fulton de Macedo, que fica aqui na área urbana. A segunda escola é a Escola Eloia Vrechaque, que fica no Distrito de Itaiacoca. Então, observem bem as duas escolas. Elas têm semelhanças e têm diferenças. Primeiro, nós vimos que elas estão em duas localidades diferentes, né? Em dois lugares diferentes. A Escola Fulton está na área urbana e a Escola Eloia está na área rural. Observe lá. As duas têm jardins maravilhosos. Olha o Jardim da Escola Fulton e o Jardim da Escola Eloia. Olha as construções. Salas de aula e salas de aula em alvenaria. Observaram as diferenças e as semelhanças? Aqui tem um espaço maior um pouco do que esse espaço aqui. o Jardim da Escola Eloia. Agora, vamos ver lá. Uma outra escola do nosso município. Olha. A Escola Professora Ana de Barros Olsman, que fica lá no bairro Colônia Dona Luísa. Olha a escola como que ela é. Observe bem essa imagem. Todos os detalhes. Vamos ver lá uma outra escola. Porque lembra que a professora falou que vai mostrar diferentes escolas em diferentes espaços? Então, essa escola é a Escola Prefeito Cláudio Mascarenhas. Olha lá ela. Também uma escola muito bonita. Como nós temos escolas bonitas no nosso município, não é mesmo? Olha. Então, essa escola Cláudio Mascarenhas, ela fica na localidade de Pinheirinhos, no distrito de Uvaia. Então, a Escola Ana de Barros, esta escola fica na cidade, na área urbana, no bairro Colônia Dona Luísa. E esta escola fica na área rural, na localidade de Pinheirinhos, no distrito de Uvaia. Vamos comparar as duas escolas, então. Escola Ana de Barros e Escola Cláudio Mascarenhas. Observe aqui bem a imagem dessa primeira escola. Olha lá. Árvores, a escola, uma área bem grande da escola. Um pátio, lá tem uns quiosques, né? Asfalto, calçada. Agora, olha essa daqui. Também é uma escola em alvenaria, né? Olha aqui também, a parte lateral. Olha as flores aqui ao redor, nos pneus. Aqui tem uma parte de grama, tem uma parte de calçada, tem bancos. Viram que bonitas? Agora, a professora vai colocar para você algumas atividades. Então, eu preciso que você pegue o seu caderno e o seu lápis, ok? Para a gente fazer. Ligeirinho lá, já está tudo preparado? Que bom então. Olha, que capricho. A professora vai colocar uma atividade e vai explicar. Depois vocês vão ter um tempinho para resolver a atividade. Você copia a atividade todinha lá no seu caderno. Resolve a alternativa correta, né? Encontra as alternativas corretas. Faz aquilo que está pedindo na atividade. E depois a professora volta para corrigir essa atividade. Então, vai comigo lá. Primeira atividade nossa do dia. Circule o que você vê na imagem. Então, esta imagem é da Escola Fulton. A gente já viu lá, né? Que é da Escola Fulton, que fica aqui na região urbana. Você vai observar bem esta imagem e vai marcar aqui, vai circular. Vai circular as palavras que dizem o que tem, o que você está vendo naquela imagem. Você está vendo lixo, jardim, pessoas, grama, árvores, escola, calçada? Agora um tempinho para você copiar a atividade e circular as alternativas corretas. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Fizeram já a atividade? Muito fácil, né? Com uma escola linda assim é fácil de você marcar a alternativa. Então, vamos ver lá se você acertou. Primeiro, lixo? Não tem, mas jardim tem. Pessoas? Também não aparece. Aparece grama. Árvores? Sim. Escola? Também. Calçada? Também. Então, nesta imagem nós podemos ver Jardim. Grama. Árvores. Escola. Calçada. Calçada. Acertou? Que bom, então. Então, vamos para número 2. Pula uma linha. Vai lá no cantinho da margem e coloca número 2 para a gente fazer a segunda atividade. Marque com um X o que você vê na imagem dessa escola. Olha lá. Lembra que é a nossa outra escola, a escola Eloy. Olhem lá. Copia as alternativas e marca X naquela que é a correta. Copia todas e marca X. Tira. Sexto é o primeiro priority. Tira lá empurrar a passive e marca X. Se inscreva. 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 Janelas. Claro, estamos vendo aqui. Alunos? Não. Jardim florido? Sim. Lixo? Também não. Árvores? Sim. Lixo não, porque lá são os coletores. Então, você não vai marcar lixo, vai marcar árvores, porque nós estamos vendo. Acertou? Parabéns para quem fez com capricho. Vamos para o número 3. Todo mundo lá, todo mundo lá, pula uma linha, vai no cantinho e coloca o número 3. Marque X na alternativa correta. Letrinha A desse número 3. É o lugar onde aprendemos a ler, escrever e calcular. Qual espaço é esse? Parque, sala de aula, pátio. Com capricho, fazendo lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá comigo então Marque X na alternativa correta É o lugar onde aprendemos a ler, escrever e calcular Nossa, a foto já está mostrando aqui Olha lá as crianças Onde elas estão? Na sala de aula Então, acertou quem marcou sala de aula Muito bem Vamos para outra linha Pula uma linha e vai no cantinho e escreve número 4 Não, letrinha B A professora se enganou Letrinha B, porque é junto do número 3 É o lugar onde praticamos diferentes esportes Refeitório, biblioteca e quadra Marque lá Marque X na alternativa Se inscreva no canal 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 Vamos ver quem acertou? É o lugar onde praticamos diferentes esportes Refeitório, biblioteca ou quadra? Olhem a fotografia mostrando onde as crianças estão Na quadra acertou quem marcou o quadra Tudo certinho lá então? Fizeram as atividades? Quatro atividades bem fáceis Que para quem prestou atenção nas imagens Soube responder direitinho Capricha lá, já corrigiu tudo Pode colocar até um certinho lá para você na atividade Ok? O que nós vimos então Nesta aula? Que a escola É um lugar de convivência Não é mesmo? A escola é um espaço de convivência Claro que a escola é um espaço de aprendizagem Mas também é um lugar onde você convive com outras pessoas Nós vamos estudar para frente Que não só com os alunos Mas também com todo mundo da escola Com todo o pessoal da escola Que trabalha na escola Então Olhem lá a foto de uma escola Representando a sua escola A sua escola é o espaço que você convive com os outros Agora nós estamos num tempo diferente Então nós estamos em casa Mas logo tudo vai voltar ao normal E nós poderemos lá Ir para a escola e conviver com nossos amigos E com as pessoas que trabalham nela Lá na escola convivem diferentes pessoas Cada uma com as suas características E com as suas características próprias Não é mesmo? Uma pessoa diferente da outra Todo mundo junto Vivendo com respeito Amizade Afeto Não é mesmo? Solidariedade Então Todo mundo junto Convivendo no ambiente escolar A escola então É um lugar de convivência E a gente tem que aprender A conviver com as pessoas A fazer amizades A aprender com o outro Tudo isso Então quando nós voltarmos para as escolas Temos que agir corretamente Para ter uma boa convivência com todo mundo Ok? Vamos ver então Se nós atingimos os nossos objetivos Reconhecer a função social da escola E alguns de seus espaços físicos Nós vimos, né? Vários espaços da escola Comparar escolas existentes em diferentes espaços Seja na urbana ou rural Hoje nós Aprofundamos o nosso conhecimento Então Das escolas urbanas E das escolas rurais Que elas têm semelhanças E têm diferenças Não é mesmo? E que são espaços de convivência Fiquem bem então Até a próxima aula Um abraço para todos E se cuidem Tchau, tchau Vem aí Educação Física Fala pessoal Tudo tranquilo com vocês? Estamos novamente aqui Para mais uma aula de Opa! Quase acertaram É uma aula de Educação Física Um pouco diferente Vamos trabalhar nas nossas aulas agora Recreação Isso Recreação Atividades recreativas Jogos e brincadeiras Atividades que envolvam Bem a brincadeira Que vocês podem fazer Junto com a gente Aí na sua casa Hoje está aqui comigo O professor Agenor Professor da Escola Alda Nós vamos trabalhar com vocês Uma atividade de alongamento Para a gente poder Estar fazendo junto com vocês E também algumas atividades Estão preparados pessoal? Todo mundo já saiu aí do sofá Já deu aquela esticadinha Continue assistindo O nosso programa do Vem Aprender Assistindo as outras disciplinas Né professor? E agora a gente vai dar A continuidade Fazendo a nossa atividade física Todo mundo já saiu do sofá Lá professor? Já Então ó Você que está aí na caminha Quem já terminou o seu almoço Vamos agora começar A preparar o nosso corpo Para fazer a atividade Então nós vamos começar Com o nosso alongamento Então vamos lá Juntar as nossas perninhas Junta as perninhas lá Isso professor Vamos colocar as duas mãos Com os dedos cruzados Na frente do corpo Isso Jóia Olha lá Tá vendo professor Como é que todo mundo Está fazendo junto Igualzinho Vamos fazer a palma da mão Virar para fora Isso E agora vamos esticar Lá em cima do nosso corpo E ficar na pontinha dos pés E vamos ir contando Devagarzinho Vai contando Vai esticando Tentando Tocar o mais alto Que vocês conseguirem E isso convida também O vovô A vovó A titio Quem estiver com vocês Aí na casa Voltou na posição Volta devagar Com os dedos cruzados Ainda né professor A gente vai esticar A mão lá na frente Isso E agora a gente vai dobrar Um pouquinho O nosso corpo Para frente Isso Sem dobrar o joelho E continue esticando A mão lá na frente Jóia pessoal Muito bem Retornou Isso Descruza os dedos Vai soltando os braços Do lado do corpo E agora professor Vamos ver se o pessoal consegue Cruzar os dedos Atrás do corpo Cruzando os dedos Atrás do corpo A gente vai trazer A nossa mão O máximo que a gente conseguir Para cima E o corpo vai indo Devagar Para frente Sem dobrar o joelhinho Né professor Sem dobrar o joelhinho Vai contando Isso Esticou o máximo Que conseguiu Retornou Jóia Já demos uma boa Alongada No nosso corpo Agora precisamos alongar Um pouquinho as pernas Né professor Agora que vocês estão Com as pernas Um pouquinho afastadas Deixem elas unidas Bem grudadinhas Uma na outra Né professor E vamos soltar O nosso corpo Sem dobrar o joelho Tentar tocar Na pontinha Dos nossos pés Sem dobrar o joelho Vai deixando O corpo cair Isso Vai soltando Quem não conseguir Encostar na pontinha Do pé Vai com a mão Até onde conseguir Pode ser no joelho Pode ser no tornozelo Na canela Aonde vocês conseguirem Quem conseguir A mais Pode encostar Até no chão Voltou Afasta um pouquinho As pernas Agora Pode ser na mesma Linha do ombro Ou um pouquinho mais Né professor Então agora A gente vai tentar Alcançar Com uma das mãos A ponta do pé Com a outra mão A outra ponta do pé E a gente vai tentar Tocar Sem dobrar o joelho Toca na pontinha do pé Segurou Contou Voltou Jóia Vamos dificultar Para eles Professor Está ficando muito fácil Nesse alongamento Agora vamos ver Como é que está o equilíbrio Pessoal que tem Bastante equilíbrio Vai conseguir fazer tranquilo Quem tiver um pouquinho Mais de dificuldade Pode se apoiar na parede Ou se apoiar No coleguinha Que tinha em casa Ou no pai Na mãe Puxa a perna E segura ela E vai trazendo Ela Se faltar um pouquinho De equilíbrio Estica o braço Nem que quase caia Não tem problema Contou Isso Na frente da televisão Jóia Vamos trocar a perna Né professor Vamos pegar a outra perna Agora Da mesma maneira Ou se apoia em alguém Ou se apoia na parede Conta Um pouquinho mais de equilíbrio Isso Jóia Vamos dar agora Uma quisidinha No nosso corpo Já que todo mundo Aí em casa Pode ser que esteja Um pouquinho frio Pode ser que esteja Um pouquinho calor Depende de cada pessoa Vamos dar uma corridinha Professor Vamos fazer de conta Que nós estamos correndo No lugarzinho Jóia Agora professor Eu acho que fica legal De a gente fazer uns saltos Vamos ver se o pessoal Lá saltando junto com a gente Vejam bem Para não ter nada Que machuque na casa de vocês Primeiro salto Um Dois Três Jóia pessoal Tranquilo Vamos para a nossa atividade Professor Vocês aí em casa Já devem ter recebido Essa lista de material A gente pode usar Uma fita Um giz Um caquinho de tijolo Ou qualquer coisa Que vocês tiverem na casa Para fazer essas marcações As marcações Podem ser com tênis Pode ser com fita Com prendedor de grampo E aqui no estúdio A gente vai usar uma fita Né professor Então pega a fitinha Lá para nós Professor É uma atividade Bem simples Que vai envolver a velocidade Então o professor Vai fazer a primeira marquinha Não precisa ser muito grande Professor Pode ser só a primeira marquinha Isso Vocês aí na casa E vocês também Podem marcar A marca que eu tenho A segunda marquinha Professor Essa vai ser a nossa Marquinha de partida Professor Preste bastante atenção nela Isso E vocês aí Vão fazer Quatro marquinhas Deixa eu cortar a fita Aqui para o professor Para ela ficar um pouquinho Mais rápido Segunda Pode colocar onde você quiser Não muito para trás Terceira A quarta marquinha E A quinta marquinha Jóia professor Tá louco de bom Essas E vamos fazer A nossa primeira atividade Que vocês vão fazer Aí junto com a casa Nessa atividade A gente vai precisar De mais uma pessoa Junto com a gente Tá A gente precisa fazer Essa atividade em dupla Então o professor Agenor vai me alcançar A sacolinha Pode ser qualquer sacola Que vocês tiverem De supermercado Então A primeira atividade O professor Agenor Vai chegar Na segunda marcação Ali E a primeira atividade O professor Agenor Vai ter que pegar A sacola Com as duas mãos Utilizando a palma Eu Como sou O desafiante Da nossa atividade Vou lançar Na altura do meu ombro A sacola Não pode estar amassada Ela vai ter Que ter um pouquinho De abertura Para ela não cair De repente Então A primeira atividade Tá aqui preparado Professor? Preparado Então vamos lá Uááááááááá Professor Achei que eu ia soltar Né? Não é mesmo assim Então vamos lá Ó o pessoal lá em casa Também viu Que você saiu antes Ó atrás da linha Professor Vamos lá Então afasta bem A sacolinha A primeira atividade Antes de cair no chão Isso professor Jóia Segundo risquinho lá O professor Agenor já está evoluindo Vamos ver se vocês aí em casa também Opa, cuidado professor Vamos lá Segunda tentativa do professor Isso professor, muito bem E vocês aí em casa, estão conseguindo? Eu quero ver esses vídeos de vocês Fazendo essa atividade com quem está com vocês em casa Vamos lá professor Calma Quando a sacola sair Opa, isso professor Com as duas mãos, está usando uma só Olha lá O professor pediu de novo Ele viu o que ele fez Vocês aí também, olha lá A sacola está aqui, quando eu soltar Vamos lá, soltei Joia professor, muito bem A última atividade Vamos ver agora se ele vai A última atividade não O nosso último risquinho lá Preparado professor, olha lá O pessoal lá em casa está todo mundo vendo lá E eles estão fazendo junto, vamos lá professor, olha lá Quando a sacola sair da minha mão O professor Agenor vai tentar pegar a sacola É um, é dois, é três Soltei já Isso professor Muito bem Viram como essa atividade é fácil? É tranquilo de vocês fazerem em casa Vocês podem fazer com o irmão Com o papai Com a mamãe Aqui no estúdio Eu e o professor Agenor Eu desafiei o professor Agenor E o professor Agenor Fez todos os risquinhos Sem derrubar nenhuma vez a sacola Mas a gente também pode variar A gente pode modificar O professor Agenor vai mostrar Uma das variações que a gente pode utilizar E vocês também podem utilizar na casa de vocês Então o professor Agenor vai lá no último lá Só para a gente mostrar como é que vocês podem fazer Qual que é a sua mão direita, professor Agenor? Então A mão direita do professor Agenor É aquela mão que ele acabou de levantar Mas aí na casa de vocês Vocês vão estar vendo Que a mão é o contrário da direita de vocês Porque vocês estão vendo Na televisão O professor com a mão direita levantada Seria o lado esquerdo de vocês Então sempre na televisão A mão que o professor Direita do professor Vai estar do lado esquerdo de vocês Tá? Então o professor Agenor vai tentar pegar Essa sacolinha Sem derrubar no chão Somente com a mão direita A partir do momento que ela sair da minha mão Vou até levantar um pouquinho Porque a primeira vez ele vai dar uma treinadinha Então foi lá professor Soltei Isso professor Muito bem Qual que é a outra maneira? Professor Venha nesse próximo Isso Professor com as duas pernas unidas Vai tentar pegar a sacolinha Saltando com as duas pernas Sem correr agora professor Vai tentar chegar o mais próximo aqui E eu vou soltar ela mais lá de cima Para dar chance para o professor poder pegar Tá certo? Então vamos lá professor Lancei a sacola Isso Então são essas atividades que vocês podem fazer Com motivo de recriação Gostaram da atividade? Ah, eu quero só ver vocês fazendo essas atividades E mostrando a criatividade de vocês Eles podem mostrar para nós, né professor? Novas maneiras de vocês fazerem essa atividade Podem utilizar qualquer marcação que vocês tiverem em casa Seja grampo de roupa Seja corda Seja fita Seja a meia pode ser esticada E vocês podem ir fazendo essa variação Aguardo ansiosos os vídeos de vocês Fotos Vídeos E as mensagens Que vocês gostaram dessa atividade Tá certo pessoal? Até a próxima atividade de recriação Um forte abraço Continue se cuidando Tchau, tchau